Um, dois, três, quatro... Sou um pássaro vadio na corrente do riacho Não nego o meu natural Pela proa do navio Não me perco nem me acho Coração de litoral Navegando o mar aberto Esturricado de sol Camaleão, borboleta Beija-flor, bicho de pé Sigo a trilha da maré Girassol azul piscina Com recheio de maçã Sou um peixe voador Caranguejo feminino Embriagado de mar E eu vou pedalar no pôr do sol Descobrir a nova ilha Inventar a maravilha De amanhã Toca fogo no farol Escalar a liberdade Receber da novidade O talismã Pedalar no pôr do sol Descobrir a nova ilha Inventar a maravilha De amanhã Toca fogo no farol Escalar a liberdade Receber da novidade O talismã Só o sal desse biquíni Em gota d'água escorregar Carne de cupuaçu Uma canção de caíme Pela voz do pescador A baiana da gamboa Fusarqueira e toda prosa Esturricada de sol Pele de coco maduro Com sabor de marizia Ritmo de ijexá Orixá bicho preguiça Ventania de ançã Sagitário caçador Lua nova masculina Embriagada de mar E eu vou Pedalar no pôr do sol Descobrir a nova ilha Inventar a maravilha De amanhã Tocar fogo no farol Escalar a liberdade Receber da novidade O talismã Pedalar no pôr do sol Descobrir a nova ilha Inventar a maravilha De amanhã Tocar fogo no farol Escalar a liberdade Receber da novidade O talismã De amanhã O talismã Tocar fogo no farol Tocar fogo no farol Escalar o alarma Tempo Tocar fogo no farol Escalar a liberdade Eu vou pedalar no polo sol Descobrir a nova ilha Inventar a maravilha de amanhã Toca fogo no farol Escalar a liberdade Receber da novidade o talismã Obrigado! Obrigado!